Eu vou lembrar, mano. Ele tá em mim? Meu Deus, ele tá em mim desde aquela hora, não é possível. Bateu de cara no bagulho. Ih, vilão. Caramba, todas as play que eu tô comitando tá dando certo, velho. Meu Deus... É... 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 Me derrubar... Fumita no B.O.B.U não, mano. Comitando o build, perdeu o jogo, velho. Yes. Gusta pop, worth. Build de guerra. Build de guerra. Meu deus cabalo Ele tá muito rápido O cara tá dando nãozinho de legion, mano Ele joga de legion, velho Legion plenos Legion Monstro imparável Só apontar pra ele, mano Ó o Bill, mano Tá killer que tomou escape Ela realmente não fez até o primeiro hit Tá errado ela não tá, não Nossa, eu ia dropar check aí, eu vou mais Show Eita, ele vai vir Eita, ele mesmo Pode vir, mulher É um palhaço que me tunelou, mano Ah, eu não vou dropar nunca essa palha, acho Até ele hitar meu off the record Ele tá respeitando o palha de gen duro, cara Meu deus, ele ficou na... Puta merda, vai acabar uma off the record Nice Nice Acabou Vou guardar a DH pro natal Ele só vai dar W, mano Vai me dar os 3, eu acho Vai Pô, vai voltar pra aquela pallet lá, mano Tenta não cair base, velho Tenta não cair base, velho Valeiro Tenta não cair, tipo Tem que não cair base, velho Não cair, não cair, velho Não cair, não cair, é Não cair, eu não cair, né Cair, vai voltar pra uma queira Ah, que? Você não quer dar for de pipa ou agora, né? Ah, por que ele vai em mim? Ele tá em mim, mano! Ah, eu decidi o migi, vó! Cara, ele veio no meu portão, mano! Ah! 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 Caralho! Por muito pouco que você não foi jogado! O que tá esse cara? Meu Deus! Por que a roupa dele tá levantada? Tá batendo vento? Nossa Ah, foi médium Ah Eu vi Nossa, ele era um conhecedor da arte do beer Ai, já tirou pelo buraquinho